E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Já pensou ligar micro-ondas, fogão de indução, tudo isso com uma pequena bateria Live PO4 de 48 volts, 30 amperes e um pequeno inversor de 48 volts de entrada e saída 127 volts, aproveitando a eficiência máxima do off-grid em 48 volts? É isso que você vai ver agora, você vai ver tudo isso funcionando e eu te explicando passo a passo os macetes desse off-grid em 48 volts e todas as dicas para que você aproveite mais da potência com menos equipamentos. O off-grid em 48 volts te dá muita eficiência, são sistemas high-volt, trabalhando com a tensão mais elevada, baixíssima corrente, olha o cabinho, praticamente um cabinho de 6mm liga um inversor desse na sua potência máxima. Isso é a multiplicação da tensão vezes a corrente, quanto maior a tensão, menor a corrente, maior a eficiência dos aparelhos eletrônicos e você vai ver que incrível esse sistema funcionando aí em 48 volts. Inversorzão da Sui Power, pequenininho, 26cm por 17, estoque no Brasil, com o menor preço agora nessa semana que está o menor preço em 90 dias. Essas baterias já me perguntaram, como é que você montou esse pack, Tassi? Comprei de 4 em 4, essas são da Litocala, veio duas na caixinha dessa e duas nessa. Aí eles vendem o pack com 4, eu deixei o link e vem desse tamanho o pacote, embaladinho. De 4 em 4, consegui montar esse pack aqui de 16S, 16 células, não foi taxado também, o volume pequenininho. E vamos agora ver ele funcionando em altíssima eficiência. Mas antes de perder, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir e participar do Salto com a galera, não deixe de visitar as galerias de videoaulas sobre montagem e manutenção de sistema solar off-grid gratuita. Você aprende aqui de grátis, como diz. E só relembrando para vocês, terça-feira, dia 29, estaremos lá na maior feira de energia solar da América Latina, na Intersolar 2023 lá em São Paulo. Vamos fazer uma live direto aí do stand da Bluette, aí tecnologia, muitas baterias, inversores. Você vai ver, nossa amiga aí, membro do canal Robert Ken, já mandou um e-mail para a gente, já mostrando aí muita coisa que a Bluette vai trazer aí para o Brasil. Então, se preparem e não deixem de participar. Acho que eu vou ligar a câmera lá umas 18 horas do dia 29 e vamos aí conversar ao vivo, se Deus quiser, dá tudo certo. Vamos agora para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal. Uma BMS Smart High BMS de 30 amperes, ou seja, ela permite saída do sistema de 30 amperes 1C, que é a corrente do banco, e recarga 0,5C, 15 amperes. Smart, tem Bluetooth, a gente se conecta nela através do aplicativo, colocamos um disjuntor DC aqui, não foi dimensionado para isso, está com folga, só para proteção. Então, e temos aqui um inversor de 48V de entrada, saída 127V. Esse inversor é excelente porque ele tem um range de tensão bem alto. Ele funciona dos 40V aos mais de 60V, ou seja, um pack desse aqui, bem carregado, chega a 54V, ou seja, está bem dentro do range entre 40V e 60V. Sem problema aí de desarmar por causa de tensão, muito bom range de tensão dessa linha da Sweepower e agora 48V com estoque no Brasil. Colocamos aqui um wattímetro, está aqui zerado, antes de ir para esse fogão de indução, sim, fogão de indução, num sisteminha desse, 48V, 30 amperes. Mas vejam alguns cálculos aqui. No sistema de 12V, se a gente for observar um controlador de carga aí de 60 amperes por 12V, você vai ter ali uma limitação de placas. Ou seja, mais ou menos uns 700 e pouco, chegando a 800W em placa pela limitação do fabricante. Se você for observar em 48V quanto você pode botar de placas em um controlador, já pula aí para assustadoramente mais de 2880W em placas. Porque você vai estar trabalhando com uma tensão maior de saída no controlador, então, você multiplica essa tensão de saída pela corrente e vai dar números altos. 60 amperes vezes 40 e 8V, 2880W. Se usar um controlador de 40, ainda fica na casa de 1920W em placa. Se você usar um controladorzinho de 30 amperes, um MPPTzinho de 30, ainda você pode colocar 1440W em placas. Se você pegar um pequeno controlador MPPT de 15 amperes, ainda você bota 720W em placa. Então, o sistema de 48V apresenta inúmeras vantagens. Sem contar que ele trabalha com altíssima potência, drenando pouca corrente do sistema aí de bateria, justamente pela proporcionalidade de tensão e corrente. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Quanto menor a tensão, maior a corrente. Essa é a primeira consideração que a gente deve fazer. E veja, é um sistema desse aqui, um pack de 30 amperes. Se a gente for observar, 30 amperes vezes 48V. Só que se a gente pegar o sistema é 48V. Mas se eu pegar a tensão nominal das células, 3.2V. Se for trabalhar no mínimo aí na tensão nominal dela. Então, 3.2V vezes 16 células, daria já 51.2V. Como essas aqui estão carregadas mais um pouquinho, note que já dá mais, dá 54V. Porque 3,2V é a tensão mínima ali nominal. Então, sempre vai trabalhar com mais. Mas se eu pegar a tensão mínima nominal, 51.2V, que seria 16 vezes 3.2V. Você já teria aí 51.2V vezes 30 amperes, que é a corrente do banco. A corrente máxima, um C, daria algo que eu poderia puxar desse pack aqui. Algo em torno de 1536V. Se eu pegar o que o fabricante recomenda. Olha, não use 100% da capacidade da bateria, use 80%. Descarrega 80%. Então, eu poderia descarregar aí, desse pack de 30, 24 amperes. Então, eu poderia tirar, extrair 1.228W. E na mesma coisa, continuamente. Se eu for trabalhar aí com a corrente, 80% dela. Apesar que eu poderia usar um C, mas vamos dizer que a capacidade nominal dela não fosse 30. 80%, fosse 24, 25, eu poderia extrair instantaneamente também 1.228W. Ou seja, cobriria praticamente um fogão desse de indução, que chega aí na casa dos 1.300W. Veja que um pequeno sistema, com uma bateria de 48V, 30 amperes. Eu poderia alimentar um fogão de indução. Veja, vamos fazer os testes aqui para você ver a corrente drenada e ver se ele entra em proteção aqui. Vamos aqui ligar o interruptor. Quando a gente liga aqui o interruptor, ligou o fogão. Vamos colocar um alicate amperímetro aqui no sistema. Vamos colocar aqui na escala dos 100 amperes, corrente contínua. Vamos zerar aqui. Vamos ver em vazio aqui, se está tendo algum consumo. Veja. Que o consumo em vazio de um inversor já de 48V é bem baixo. A água já está puxando aí 0.1 amperes em consumo em vazio. Aqui nesse wattímetro, 0W de consumo. Agora vamos ligar nosso fogão de indução na potência inicial, que eu acho que é a 5. Vamos ver quantos watts consome e quantos amperes puxa aqui do nosso pack de baterias. Ligamos aqui. Potência 5. A gente vê aqui ele puxando 15.6 amperes do nosso banco de baterias. 52 volts. Mais ou menos uns 777 watts. Aqui está dando 749. E aqui no wattímetro 780. Um pouquinho mais no wattímetro. Aqui eles estão economizando. E veja que na base dos 15.16 amperes. E a tensão aí do nosso pack bem estável. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Para subirmos para a potência 6. 884 no wattímetro. No tela 2x840. 52 volts. 18 amperes. Vamos aumentar para o 7 aqui. 7. Chegamos aí na casa dos 20 amperes. 980 watts. Aqui no wattímetro do inversor um pouquinho menos. Na casa dos 20. Posso fazer descarga até 1C. Veja aqui. Bem tranquilo. A tensão. Boa tensão aí. Segurando. O lítio tem essa vantagem. A gente está começando aqui. Dá uma aquecida maior. Vamos passar dos 1000 watts. Potência 8. 22 amperes em 48 volts. Trabalhando com 22 amperes. Um fio aqui de 6 milímetros já estaria tranquilo. Aqui eu botei de 10. Mas se vocês verificarem. O fio que vem nele é muito baixo. Trabalhando aí com 1071 watts. No wattímetro. Num packzinho desse. É 48 volts. Com a tensão aí de 51. Já fervendo a água aqui. Trabalhando com 1070 watts. Um pequeno e eficiente. Offer grid. De alta tensão. De 48 volts. Veja. Vamos forçar a barra mais um pouquinho. Mas vamos trabalhar dentro de um C. Não vamos tentar deixar passar. Potência 9. 24 amperes. Aí praticamente um C da tensão. Da corrente nominal do banco. 1.121 watts. Água já fervendo. O inversor que é 1.500 watts real. Ela acionou as ventoinhas. E veja que a gente tem aí. Uma corrente. Aí praticamente um C do banco. Já que essas baterias de 30 amperes. Em média dá 26. Mas ainda a gente vai tentar forçar aí um pouquinho. Em cima da nominal. Que chega a 30. Vamos tentar botar potência máxima. Já está fervendo aqui. Vamos lá ver se... Potência 10. 26 amperes. Chegou no máximo do pulgão aí. Potência 10. 1.223 watts. 26 amperes. Nossa tensão aí. 51.7 volts. Nosso inversor trabalhando aí. Já com a ventoinha ligada. No vatímetro 1.220. No vatímetro do inversor. 1.140. 26 amperes. E baterias frias. Não dá para notar nenhuma diferença de temperatura. A gente depois vai acompanhar aí. Na BMS. Mas veja. Um fogão. De indução a 1.200 watts. Consumindo 26 amperes. Num banco de baterias. Com a tensão. 51.5 volts. Lá em cima a tensão. A tensão de saída aqui é 122 volts. No vatímetro 124. Ou seja. Um sistema eficiente. Um belo off-grid operando sem esses absurdos de corrente. 26 amperes. Fornecendo a 1.200 watts. Um fogão de indução. E um pack de baterias de 30 amperes. 30 amperes. 48 volts. Sistema de altíssima eficiência. Trabalhando com a tensão mais elevada. Com corrente baixa. Tranquilamente. Muito bom mesmo. Vamos desligar o fogão. Você vê que a tensão já dá uma subida instantânea. E sisteminha de alta capacidade. Com inversor de 48 volts. Para repensar aí. 12 volts. Só quem está começando. Quem está teimando no começo. Que é um sisteminha pequenininho. Mas quem puder trabalhar com alta tensão. Sistema mais eficiente. Vai ver o que é. Tem um inversor. Trabalhando com baixa corrente. A chance de defeitos aí. No inversor é bem mais alta. Com altíssimas correntes. Aí para vocês pessoal. Sisteminha. Super eficiente. Eficiente com Live PO4 banquinho de 48 volts. Para você trabalhar aí. Com altas potências. Sem precisar mexer com grandes correntes. Sistema de eficiência.